O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná faz, nesta semana, as audiências com testemunhas das ações eleitorais que pedem a cassação do mandato do senador Sérgio Moro do União Brasil. Durante três dias serão ouvidos os depoentes convocados pela acusação e pela defesa do político. O agendamento dos depoimentos foi determinado pelo desembargador D'Artagan Serpa Sá, que está à frente do caso na corte. As audiências começam a partir de uma da tarde da quarta-feira e vão até sexta. Ao todo serão ouvidas as 15 testemunhas, sendo 12 de acusação e 3 de defesa. Pela acusação serão seis depoentes na quarta e outros seis na quinta. Entre os convocados estão o deputado federal José Mendonça Filho, do União Brasil, de Pernambuco, e a deputada federal Renata Abreu, do Podemos, de São Paulo, e que também é presidente da legenda. Já na sexta serão ouvidas as testemunhas de defesa. Entre elas, então, estão aí o ex-deputado federal Deltan Dallagnol, agora do Partido Novo, e diretor do Instituto Paraná Pesquisas, Murilo Hidalgo. As audiências ocorrem dentro de ações de investigação judicial eleitoral, também chamadas de AIGES. Tanto o Partido Liberal, sigla do ex-presidente Bolsonaro, quanto o Partido dos Trabalhadores, legenda do atual presidente Lula, acusam a chapa do ex-juiz e atual senador Sérgio Moro, do União Brasil, de suposta prática de abuso de poder econômico, mau uso dos meios de comunicação e arrecadação e gastos eleitorais ilícitos. Por conta disso, os partidos pedem a cassação do mandato, além da inegibilidade de Moro por oito anos. A defesa de Sérgio Moro nega qualquer irregularidade em todo o processo eleitoral. O desembargador Dartagan Serpassá também já deixou agendado para o dia 16 de novembro o depoimento de Sérgio Moro. A princípio, ele deve ser ouvido por meio de videoconferência, mas caso o político preferir, poderá comparecer pessoalmente ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Além de Sérgio Moro, também foram convocados para depor na mesma data os suplentes Luiz Felipe Cunha e também Ricardo Augusto Guerra. Esse julgamento é importantíssimo para começar a se ter um fim nesse terceiro turno, que não acaba nunca em relação às eleições do Senado aqui no Paraná. É importante ter um desfecho final até para que cada parte siga o seu destino de maneira que entender mais correta. Já houve análises no meio político de que Sérgio Moro estava totalmente fora, que era questão de tempo, era só oficializar ali a questão judiciária. Agora já há entendimentos que não é bem assim, que o momento do judiciário já é outro. Você tem um novo presidente do STF, você tem uma nova correlação de forças entre o Congresso e o Judiciário. Veja só toda hora o Pacheco trocando farpas com o Gilmar Mendes. Como seria o Supremo, ou o TSE, que a última análise é composta pelo Supremo, caçando um senador, qual seria a reação de Pacheco? Seria tão dócil quanto foi a Adlira na questão do Doutor Dallagnol? Então, os elementos novos estão aparecendo e é difícil cravar o que irá ocorrer. Até porque é uma questão, mas nada jurídica. Então nós temos que ver como é que esse processo vai se dar. Os depoimentos são importantes para que se comece a entender o que aconteceu. Eu lembro a você que o PT e o PL, ou seja, partidos antagônicos, se unificaram nessa situação específica para dizer que Sérgio Moro gastou mais dinheiro do que podia na campanha. A acusação principal é essa, que ele teria ultrapassado ali o teto de gastos, principalmente quando se olha a vida política dele de uma maneira una. O Sérgio Moro não foi mais candidato a presidente, mas se portou como candidato, independentemente do cargo, por um bom período. E aí esta é a lógica, por exemplo, do Podemos, que vai depor. A presidente nacional vai depor e vai dizer isso. Olha, ele não foi mais cara a presidente, mas ele era candidato. Então tem que se somar as quantias. Quando se soma, nós temos um valor maior do que os 4 milhões que poderiam ser gastos. Então tem muita questão de compreensão jurídica. E no Brasil a gente sabe que, às vezes, a capa do processo interfere na interpretação. E tem muita questão prática também que virão desses depoimentos. O que a gente precisa é fazer isso de uma vez por todas, porque o Paraná precisa andar para frente. A gente precisa decidir se teremos ou não novas eleições, porque isso mexe com todo o xadrez do Estado. As eleições municipais, as próximas disputas, inclusive, de governo. Então está todo mundo esperando para ver o que o TRE vai fazer, Pedroso. E é isso. Nós vamos ficando reféns dessa situação. Tanto na questão política, como o Marcos trouxe aqui, do cenário eleitoral, das outras forças políticas, você tem também a própria correlação de forças no plenário do Senado. Eles já começam a olhar. Será que podemos fazer acordos com o Sérgio Moro? Por quanto tempo? Quais serão as condições dele de entregar ou não o que for comprometido? E, além de tudo, a capacidade dele mesmo de defender ali com maior veemência certos abusos do judiciário, sabendo que logo mais ele vai precisar passar pelo crivo desses mesmos ministros. Então, ter um senador pendurado ali, como se diz em alguns ambientes políticos, na gaveta do judiciário não é bom para o Paraná. A gente precisa limpar esse trecho. E, mais do que isso, vale a gente trazer aqui também para a nossa audiência. É importante que tudo seja resolvido, porque, nesse processo, quem está sendo julgado não é o Sérgio Moro juiz da Lava Jato. É o Sérgio Moro político. Diferente daquelas correições, daquela análise do CNJ, que olha todo o processo da Lava Jato, tenta encontrar ali qualquer problema, nesse caso é a conduta política. Quais as alianças que ele optou? Quais foram os profissionais que ele trouxe para a sua campanha? Quem ele escolheu para, de fato, cuidar da sua prestação de contas? Enfim, os grandes estrategistas, nesse sentido, parte de tudo isso e as irregularidades possíveis ou não que foram cometidas é que estarão ali sobre o escrutínio da população. Então, para liberar a biografia ou para consolidar, eventualmente, uma mácula, esse processo precisa, sim, ser concluído, Mark. Eu vou acompanhar para ver como é que vai ser. Você, claro, vai ter a cobertura completa aqui na Jovem Pan News. Eu já vejo a audiência se movimentar em relação a esse assunto. E aí tem o boato no mundo político que a Michele Bolsonaro poderia disputar, possivelmente, uma eleição suplementar no Paraná, caso Moro seja cassado. Se é verdade, a gente não sabe, porque ela não fala oficialmente sobre isso, mas vários colunistas nacionais estão dizendo que a família Bolsonaro pensou nesta possibilidade. Lá atrás, Pedrusa, a gente lembra que até falou disso aqui, existia o boato que o próprio Bolsonaro poderia disputar, antes de ficar inelegível, aqui as eleições do Paraná, que é um reduto dele. Ele teria ali certa tranquilidade, de acordo com alguns colunistas nacionais. Agora, com força, surge o nome da Michele Bolsonaro. Você acredita nisso, Pedrusa? Olha, eu tenho muitas dúvidas. O povo do Paraná é um povo orgulhoso. Dificilmente ele se sujeitaria, por mais respeito, a preço que tenha o ex-presidente Jair Bolsonaro, a prestar o serviço de barriga de aluguel. Porque é isso, a Michele Bolsonaro não tem história nenhuma com o Paraná. E mais do que isso, sempre a gente traz aqui, lembra, o papel de um senador da República é representar a unidade da federação frente ao exercício ali do executivo, do legislativo. Então, você trazer alguém que teve a sua história construída em Brasília, no Distrito Federal, para representar o Paraná, é um tanto quanto artificial. Também já se fala em trazer a própria Rosângela Moro para cá, que também teria um caráter artificial. Ou seja, essa eleição, de fato, tem a movimentação clara e tem a espuma que vai animando parte desses colunistas. É, só para trazer a informação, acreditá-la, é da Bela Megali, do jornal O Globo, que é uma colunista aí nacional. Então, é dela a informação. Inclusive, ela diz isso, que Michele Bolsonaro e Rosângela Moro se enfrentariam ali em uma possível disputa para o Senado. Bela Megali dá vários furos em relação a essa questão da Lava Jato. Então, tem boas fontes. E ela que está dizendo isso, que a Michele Bolsonaro pode enfrentar a Rosângela Moro. Pode inventar também, porque não está aqui no Paraná. Então, elas podem se inventar como candidatas do Paraná. A gente vai acompanhar. Mas, reforço, primeiro tem que caçar o Moro para aí, sim, se falar sobre possibilidades. Não faltam candidatos. Não faltam candidatos. Paulo Martins é um candidato natural, se isso acontecer. Foi o segundo mais votado. Ali, aí, o Ricardo Barros vem colocando nos bastidores a sua candidatura. Muitos prefeitos do interior também sonham com isso, porque pode ser, inclusive, que a suplementar ocorra junto com as próximas eleições municipais. Por exemplo, o Marcelo Bellinati, de Londrina. Londrina que nos ouve nesse momento. Ele já dá indicativos. Olha, pode ser, por que não? Eu vou estar terminando meu mandato. Enfim, então, as possibilidades são muitas. Enquanto ficar esse zoom, 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 pro político, é bom ficar colocando pré-candidatura que ele fica sendo comentado no cenário. Então, o que não falta é pré-candidato. Vamos esperar para ver, primeiro, o que vai acontecer com o processo e, depois, para discutir possíveis cenários. O que a gente tem de certeza é que isso tem que acontecer o quanto antes, porque o Paraná precisa andar para frente, precisa resolver esse eterno terceiro turno das eleições para o Senado por aqui.